Uau! Uau! No B1? B4K no burro! Clipa! Clipa! B4K no burro! No burro! SPC class! Onde vem? Onde vem? Onde vem? Tem um no gel! Muito meado! Raja gel! Raja gel que tá aberto! Onde vem? Onde vem? Gaguinho já avançou! Cap 1 derrubei! Boa Gaguinho! Valeu Coringa! Tamo chutando nós! Tranquilo! Tranquilo! Ruxadão! Ruxadão! Caiu também! Tá na pedra eu acho! Tá na pedra eu acho! Tá fumando! Tá na pedra! Finalizar logo! Valeu Braddock! Tamo junto é nós! O cara tá jogando granada aqui! Onde tá o cara que tava aqui velho? O cara tá jogando granada aqui! O cara tá aqui dentro! Tá não fiado! Ai! Que isso! Tá aí não já! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Descendo aqui! O cara tá jogando granada aqui! Dê capa! O cara tá jogando granada aqui! Vini! Que isso! O cara tá jogando granada! Pera aí! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Gaguinho! Gaguinho é engraçado! Matou o Coringa ali! Tudo fraco! Tudo fraco! Joga gelo no Nessugatinho aí caralho! Não tenho né! Caralho! Eu tô de gelo aqui! Quer gelo? Quer gelo? Quero! Vamo aqui! Valeu! 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 Eu aprendi! Eu aprendi! Deste por Eu matei quem, eu matei quem? Uh, matei o bate! Eu não sei seu nome, qual que é seu nome? Cauã! Cauã? É! Você já foi pra escola hoje, Cauã? Tô doente! Tá doente e tá jogando Free Fire! Deixa sua mãe saber disso, viu? Você é de qual cidade, Cauã? Não dá pra minha mãe saber não, porque minha mãe está em outro lugar. Por favor, me passa o número da sua mãe que eu tenho que comunicá-la desse ocorrido. Ela não pode ficar sem saber disso. Tá ligando o preso, então. Só que ela vai falar com ela. Liga lá na cadeia que ela vai te responder. Lá na cadeia ela tá presa? Tráfico de torpecentes? Por qual artigo ela foi presa, Cauã? Eu sei lá. Vindo, os caras viu que é nós, tá vindo. Nossa, 14 caras vivam nessa safe, é assim que nós queremos personalizada! É assim, rapaziada! É assim! É assim! Ligado, ligado. Ligado, ligado. Calma aí. Tchauzã aqui, tchauzão. Os caras estão no nome. Tchauzão aqui, tchauzão. Cadê o B1, no Bruno? Eu ganhei o B1, no Bruno. Eu ganhei o B2. Eu ganhei o B2. Eu ganhei o B2. Eu ganhei o B3. Eu ganhei o B2 já. Eu ganhei o B2. Eu ganhei o B2. человека, atitudes. Eu ganhei o B2. Queilurai, Dujon foi o menu. Cuidado de cima. Tem poisoner no meu B2. Tem um這裡. Vou ganhar erro vou ganhar e cortou 1 muçotinho e vou brassar apenas no meu B2. Eu consegui do Flow N lazım ajudar nos a pesquisitos para os que vamos dar. Al Off! Bom, eu ganhei o B3 trips. Faz o S ABC Mooch. Esse combate são enfim. Vamos seguir nos a興osрам aí. Os caras estão tão cansados deles. Tão suce rápido! Coisa também, tu vai! Puxa Já era PM Tamo junto é nois E o moleque matou o Seró Agora é só a batata Eita Judão Eita Judão Eita Judão Eita 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 Tem cara desliciado já aqui Meu amigo Vocês são uns bichões bem Tá desliciado mesmo Eu posso até ver como morrer Nossa senhora Ai Ah mano Eu ia pro gelo Eu ia pro gelo mano Não gelou Não gelou Não gelou Ah mano Quer tirar Eu pensei que eu tava com o gelo na mão Juro pra vocês Juro pra vocês que eu pensei que eu tava com o gelo na mão mano Eu fui pro gelo e atirou mano Não tô perdendo Não tô perdendo muito ponto velho Não dá velho É isso mano Meu Deus Ó vou chegar pra vocês Se você chegar 30 munição Não vai ocupar a mochila Se você pegar 100 só 30 Não vai ocupar Ou seja Ah ou seja Eu não entendi Eu não entendi o que ele falou Mais ou menos 30% de 100 é 30 porra Demorou Tamo junto no céu Vamos colocar assim Não tudo é nós Entra ai Ah você tem que estourar o carro cara E eu morrer Será que eu tô mandando aqui? Bota uma mina no chão e se mata Bota uma mina no chão Não tô conseguindo me plantar não Bota o carro um perto do outro aqui Aí resolvido 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 Caldão Aí aí ó Tá eleisitada o carro pra todo o try Aí o caboclo tá meio 40 Vem Vem tranquilo Só pra você aprender Vem tranquilo ó Vem tranquilo ó Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo caboclo Vem tranquilo Eu não vim afobar dão Ah, me deu capa, cara. Ah, caiu, caiu, um tiro, um tiro. Tem, tem, salva. Tá safe, tá safe, tá safe. Tô sem gelo, dá a cor venda a costa. Relaxa. Preciso de kit, de kit. Salva, facção. Derrubei, derrubei ali, ó. Destrói gelo, destrói gelo, destrói gelo, derrubei. Tô sem gelo, tô sem gelo também. O cara nem é claro, ó. Ó. Ai, meu Deus. O cara tá de cara, velho. Mano, o cara vai me esperar, mano. Se eu morrer no suco ali, mano. Se eu morrer no suco ali, mano. Argolindo. Mano, se eu morrer no suco, velho. Vou chorar, velho. Sai, vaza. Eu sabia que aconteceu isso. O cara tá de cara, mano. Por que eu fui atrás, velho? O cara me acertou abaixado, mano. O cara é bom de cara, hein, mano. O cara me acertou abaixado, velho. Tô avançando com você, então. Amarelo, tá aqui. Ah, nem fudendo, velho. Tinha uma mina aqui, velho. Eu tô muito azarado, cara. É muito azar, velho. É muito azar, velho. Porra, eu caí pra uma mina, cara. Munição de 12, munição de 12. Pega 40 aqui, ó. 40 não, munição de... É muita azar, viado. Eu caí pra mina, cara. É, sim. Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar, velho. Deixa o like. Vai se ferrar, velho.